Numa viagem da Boa Vista para Mombasca, dessa vez não voltamos pela Santa Cruz. Optamos em seguir pelo trecho que dá acesso ao distrito de Manuel Correia, no intuito de buscar a rota pela Serra do Condado. Passando pelos sítios São Pedro e Volta, até cruzar com a entrada à esquerda, que fica no sítio Machixe. Onde recentemente aquela rodovia recebeu projeto de pissarramento e calçamento em um trecho de 3 quilômetros. De lá nós seguimos pelos sítios Extrema, Condado, Boi Morto e São Jerônimo, onde os assuntos tomaram um bom leão d'água. Saindo agora da Boa Vista, onde estivemos na casa do amigo Silval Agostinho, que nos recebeu muito bem, mais uma vez nos recebeu muito bem em sua casa. Muito obrigado Silval, você e sua esposa, são legais demais, aquele abraço. Boa Vista, que era uma das regiões de Mombasca mais castigada nesses últimos anos, com este ágio. Mas, graças a Deus, encheu bem este ano, com a chuva que caiu no mês de janeiro, a chuvarada que é o mês de janeiro, a qual vocês vão conferir agora no nosso trajeto até São Jerônimo. Está aí a igreja e a praça do Distrito de Boa Vista, a praça que eu fiquei sabendo, está previsto aí um projeto de restauração. Se Deus quiser, um projeto que vai deixar a Boa Vista bem mais bonita, onde incluirá a brinquedoteca. Legal, hein? E ali à frente, também estou sabendo que vai ser, está sendo, recebendo calçamento algumas ruas, próximo ao posto de saúde. Algum atelho já foi encostado, os trabalhos já começaram, que beleza. Vamos em frente, com destino a Mombasa, buscando o acesso pela Serra do Condado. Boa Vista, muita água, já rolou nessa moenda, como diz o cantor Zé Geraldo. Inclusive, ele fala em São Sebastião, padroeira da Boa Vista. Tudo bom? Tudo bom? Beleza. Como é que está se forçar o Mombiú? O que é que você diz de bom? É? Com muito prazer, muita honra. Beleza. Deixa comigo. Vai pensar essa mesmo. Falou. Para valorizar a nossa terra. A Boa Vista, que pode dizer que é uma das caixas d'água da cidade de Mombasa. Quanta vida já passou, quanta água já rolou nessa moenda. Leva a luz pra toda casa, livra eu da escuridão. Corre e pega o lampião. Até onde a vista alcança é boa vista. Viajante eu chego já, em versos, fotografias, histórias que eu tenho lá. Quem vai embarcar agora? Meu amor, vem ver que hora. Tá saindo a procissão, Sebastião, São Geraldo, Luzia e Conceição. Começo de inverno é um quadro lindo que aumenta os graus da temperatura. Nuvens carregadas de cor meio escura por todos os recantos do céu vem surgindo. Ao longe se avista, relapos se abrindo, parece que o céu quer se incindiar. Se escuta também o trovão ripombar, igual estampido de canhão na guerra. E as nuvens se partem por cima da serra, e as águas se lançam pra dentro do mar. Fica transformado o aspecto da terra, com vento e relâmpago e trovão que estala. Animais se assustam, a terra se abala, canta a passarada e a ovelha berra. As torres de nuvens por cima da serra, parece outra serra querendo virar. Sobe o nevoeiro, foge a luz solar, e é quando a chuva de lá se desata. Aparece um rosário de conta e de prata, e desce o aguaceiro pra beiro do mar. Cai a chuva grossa, nuvem se dilata, se envolve o chão em guandagaceiro. Enchendo açude, riacho de barreira e cacho de espuma sobram na cascata. Por vale baixio, por montanha e mata, as águas nos córregos começam a sobrar. Parede de açude querendo rachar, e as águas barrentas fazendo carreira. Levando vasculhinha, quebrando barreira, e carregando tudo pra dentro do mar. A laga é o baixio e geme a cachoeira, a lagoa enche com água nova. O açude sangra, o peixe desova, a babuja e nasce pela capoeira. Os passos se animam pela mata inteira, e os sapos nas baixas começam a cantar. Voam borboletas enfeitando a piaba, e se perdem pela enxurrada. E o gado de frio treme na maiada, no ideio de galope da abelha do mar. Já o sertanejo com uma filharada, muito satisfeito, na vinda do inverno dão graças de viva. O pai eterno prepara a cimento e a mola enxada. Sua plantação é iniciada na terra brocada, pronta pra plantar. Aí ninguém pensa em crise e azar, só pensa no campo e na agricultura. E nos põe os resultados da safra futura, nos dez de galope da abelha do mar. Depois que a roça já está segura, do fim de abril para o mês de maio. Vai gente de saco, urubalaio, fazer a colheita que já está madura. Medite o prazer dessa criatura, com tudo na roça, sem nada comprar. A pastagem boa para o gado engordar, o aço de cheio para a pescaria. Vivido que planta e comido que cria, no ideio de galope da abelha do mar. Depois de abril, com mais alegria, vem o mês de maio com mil esplendores. Nos campos se abrem milhares de flores, se reza novena louvando a Maria. Não falta leilhão, terço, cantoria, brinquedo na terra e foguetes no ar. As águas nos rios começam a baixar, quando o sertanejo colhe a produção. Tudo é natureza, paisagem, sertão, luz de as de galope da abelha do mar. Chega o meio de junho, festa de São João, fogueiras acesas, terreiro enfeitado, canjica, pamonha, bolo em milha assado, forró, vaquejada e apaclação. Completam os quadros do nosso sertão, com mais outras coisas que eu não vou citar. Quem for pra Ciano, queira visitar meu sertão amado, Meu besto querido, que não é o céu, mas é parecido No ideia de galope da beira do mar. E aí Se inscreva no canal.